Nego, mano, eu tô puto aqui, mano, porque eu não vim na certa aqui essas porra, mano Vou matar logo aí tudinho, mano, pronto, mano Pra acabar logo aqui com o resto Vou matar, mano, e pronto Calma, gente, dá pra criar Olha aí, mano, que que isso tudo falou, manjo Ei, boneca de rudo, tá ficando doido, é, mano Como é que dá pra criar um negócio desse, mano Tem que matar mesmo, mano